Voando no espaço sem fim Estrelas passam por mim Daí no meio do nada Me meto numa rascada No meio de tudo uma paz Eu não faleço, ó Senhor Um monstro feito de amonha Com muita coisa mergonha Voando no espaço sem fim Estrelas passam por mim Mais uma luta vencida Menos um ser suicida